Fala pessoal, Gregor da GD Tech, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu gosto muito, muito mesmo, de mexer com áudio. Não sei se vocês percebem nos meus vídeos aí que eu tô justamente usando sempre aquele microfoninho sem fio que eu mesmo fiz. Pra mim aquilo lá é uma maravilha pra gravar os vídeos. Só que eu também tenho esse microfoninho aqui da VEDO, né? Esse BM800 USB. E no momento você pode ver que ele tá com o áudio um pouquinho estourado, tá? Isso aqui é basicamente como ele vem de fábrica e não é um microfone muito bom na minha opinião. Então hoje o que eu basicamente vou ensinar pra vocês é como sair de um BM800 VEDO desse áudio pra esse áudio aqui. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Vamos lá. Então beleza, pessoal. Vamos começar aí a baixaria, tá? Primeiro de tudo. Ai, Gregory, por que USB? Por que o microfone da VEDO? Por que não algum outro BM800 comum que a galera usa aí? Bom, é o seguinte. Eu queria algo que fosse justamente plug and play, certo? Que não precisasse de alguma interface de áudio, alguma coisa assim. E a versão USB foi pra mim aí justamente a melhor opção, tá certo? Só que como 90% das coisas que eu compro, eu sou um cara que só rato, cara. Eu mexo em tudo, tá? É difícil. Então eu comprei isso aqui, testei por 10 minutos e vi que o produto não era tão bom. Então eu já comecei a bolar planos na minha mente de como é que eu vou deixar esse cara melhor. E por que USB também, novamente? Na internet não existe vídeos da galera mexendo na versão USB. Só a versão XLR, né? Que é a versão mais comum que a galera usa aí justamente com Phantom Power e tudo mais. Spoilerzinho, né? Esse cara aqui tem Phantom Power integrado nele, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E aqui em cima também tem uma surpresinha também que eu vou mostrar pra vocês aí ao longo do vídeo, tá? Então beleza. Esse microfoninho da VEDO aqui, como vocês viram no teste de áudio ali, ele tava meio ruinsão, tá? Por quê? Essa aqui é a placa original dele. Vocês conseguem perceber que ela tá meio feia porque eu já mexi bastante nessa placa tentando fazer alguma coisa, tá? Essa placa aqui da versão USB tem várias revisões, tá? Eu particularmente peguei uma das piores, na minha sincera opinião. Porque na internet você vê que tem vídeos, né, dessa versão da VEDO aqui do USB que tem um áudio maravilhoso e tudo mais. Só que eu peguei aí uma versão que tem um áudio um pouquinho pior. Então vamos explicar pra vocês aqui. Primeiramente, tá? Isso é outra coisa que ninguém mostra nessa caceta, que ninguém mostra nessa desgrama desse YouTube. É o layout dessa placa aqui da versão USB, tá? Existe até vídeo da galera abrindo a versão USB desse microfone. Só que os caras não mostram nada e não explicam nada, tá? Então é o seguinte. Esses quatro contatos estourados aqui é o contato do USB, tá? Tem uma plaquinha aqui dentro do microfone que você solda nela. E essa placa aqui, ela é separada em dois estágios, eu diria assim, né? São dois elementos nessa placa que trabalham juntos. Uma delas é o circuito amplificador da cápsula em si, tá? Que é essa parte aqui em cima. E a parte de conversão de áudio analógico pra digital, que é essa parte daqui de baixo, tá? Esse chip aqui que eles usam é a maior porcaria que eu já vi na face da Terra. Esse aqui é o mesmo deck, né? Que é o Digital to Analog Converter, que é o conversor de analógico pra digital, que é usado naquelas interfaces de áudio pra guitarra. Aquelas mais reba que você compra no mercado livre. E, cara, isso aqui não presta. Pra você ver, não tem nem marcação em cima dele. Não dá nem pra saber que componente que é. E qual que é o problema desse cara aqui? Ele dá muito ruído. É muito ruído. Você não tá falando nada e você ainda continua ouvindo aquele sonzinho de... No fundo, sabe? Parece que tem alguém mijando na tua orelha, entendeu? Não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Você vê todo mundo aí na internet com os BM800, com aquele som limpo, aquele som grosso, todo cheio de vida, né? E aí você compra um desse e fica com esse som de... Horrível. Vamos mostrar aí pra vocês o que eu fiz exatamente nesse microfone aqui, né? Já vou deixar claro que se você quiser fazer esse tipo de coisa na sua casa, você vai precisar de ferramentas específicas, tá? Tipo ferro de solda, enfim. Eu até entendo que não possa não valer a pena pra maioria das pessoas, mas é que nem eu disse, gente. Eu sou rato, eu mexo em tudo. Então eu vou mexer nisso aqui e vou tentar deixar do meu gosto, tá bom? Então beleza, vamos tirar aqui a capinha e... Meu Deus do céu, Greg, o que é isso? Que desgrama é essa que tu fez aqui? Meu Deus do céu. Seguinte, gente, eu falei pra vocês que esse cara tem Phantom Power integrado, né? Não disse? Tá aqui o Phantom Power dele, tá? É uma bateria de 9 volts. E sim, isso aqui é Phantom Power. O negócio que eu odeio que as pessoas ficam falando é que Phantom Power é 48 volts. Gente, Phantom Power é qualquer tipo de alimentação que você dá pra cápsula do seu microfone. Pode ser 3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, até 48 volts, tá? Tanto que existem microfones que trabalham até com mais voltagem que isso, né? Mais tensão que isso. Então vamos começar aqui justamente pelo componente que fez a mágica de tudo isso aí. Lembra que eu falei pra vocês do deck, tá? Que é o conversor de analógico pra digital? Este carinha aqui é quem faz toda a mágica, pelo menos aí, da qualidade de ruído do sistema, tá? Esse cara aqui tá usando um chip, se não me engano é um HS100B, tá? Se eu tiver errado eu vou corrigir aí na tela. Mas é um chip, assim, de extrema qualidade. Ele é muito bom mesmo. E é ele quem deixa o som até um pouquinho mais potente. Só que você, né, você deve estar me perguntando. Pô, Gregory, da onde diabos tu pegou esse chip aí? Que que é isso, né? Eu peguei deste cara aqui, ó. Esse aqui é aquelas famosinhas plaquinhas conversoras de áudio USB. Você tem que comprar uma de qualidade. Eu tô acostumado com a Vention, tá bom? Então a Vention, se não me engano, é uma das únicas marcas que estão usando esse chip aqui. Então é ele quem dá essa qualidade extrema em questão de ruído pra gente. Eu já vou explicar também a surpresinha que tá aqui em cima. Eu acho que vocês até perceberam no começo do vídeo que eu tava falando, entre aspas, errado com o microfone. Eu tava falando nele por aqui e não por aqui, né? Como vocês sabem, esse aqui é um microfone onde a cápsula dele fica pra cá, né? E não apontado pra cima. Mas isso aí eu já vou mostrar pra vocês. Vamos explicar então aqui o sistema de Phantom Power que eu fiz pra esse microfone. Ele tá funcionando com o Phantom Power de 9 volts, tá? Nessa configuração que eu coloquei aqui, você pode colocar até 12 volts. Se você quiser colocar, sei lá, uma fonte externa, não sei. Mas você vai ter que dar seus pulos aí pra fazer de um jeito que não fique tão feio, né? Mas aqui é o seguinte. Na entrada do microfone, eu soldei aqui um capacitor. Ele é um capacitor de 50 volts, 3.3 microfarads, tá? Ele dá um pouco aí da qualidade sonora em questão dos graves, tá? Faz aí um pouco do corte da frequência. E ele também é o que faz o desacoplamento da corrente contínua que tem entre a placa e o Phantom Power que a gente tem aqui embaixo. Se a gente só ligasse 9 volts aqui, não daria certo, tá bom? Ah, Gregory, como assim desacoplamento da corrente contínua? Os sinais de áudio, eles são ondas senoidais, aquelas ondas que vai pra cima e pra baixo, bem tranquilo, bem legalzinho. Vou colocar aí até uma foto na tela pra vocês. E a entrada do microfone, ele tá esperando justamente esse tipo de sinal senoidal. E o Phantom Power, ele é uma corrente contínua. Ele é uma linha só. Ele não é uma onda senoidal. Então, se a gente colocar ele aqui, vai dar conflito, tá bom? Então, quando a gente coloca esse capacitor no meio da linha de alimentação, ele não deixa a corrente contínua passar direto aqui pro conector do microfone em si, tá bom? Então, o negativo da bateria tá indo no negativo da placa, qualquer negativo da placa, tá? O negativo da cápsula do microfone tá indo também no mesmo negativo. Você tá vendo que tem os dois fios soldados aí juntos. E agora aqui vem a outra manha do esquema. O positivo da bateria, ele precisa ser soldado antes num resistor. No caso aqui, eu tô usando um resistor de 3.5K, ou 3.3, não lembro direito. Eu não sei pela cor aqui, porque eu sou daltônico, tá gente? Perdão. Então, o positivo da bateria vem no resistor, do resistor vem pra perninha do capacitor, e aí fica meio que essa ligação estrela aqui. Esse outro fio que tá saindo aqui, já tá indo direto pro positivo da cápsula, tá bom? É dessa maneira que a gente faz aí a ligação de um microfone de eletreto. Se você procurar na internet, você vai achar esse esqueminha também, tá? Mas vocês vão ver que eles vão estar usando aí resistores de 10K, de 12K, por aí, tá bom? Eu não decidi seguir essa receitinha de bolo, e fui testando justamente com outros resistores pra saber qual que era o resultado. Com o resistor de 3.3K, eu consegui ter um ganho maior na cápsula, só que a bateria, ela gasta um pouquinho mais rápido, tá bom? Ah sim, outra questão, né? Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai reclamar aí, falando que, ai, mas... Pô, você já tem o microfone USB, agora eu tenho que colocar uma bateria dentro do microfone? Sim, gente, tá? Se você realmente quer qualidade, não tem jeito, tá bom? Ou você faz isso, ou você coloca uma fonte externa que você pluga na tomada, enfim. Eu sei que não é prático, mas como é pra uso próprio meu mesmo aqui dos vídeos e das lives que eu faço, eu fiz desse jeito, tá? E se você comprar uma bateria dessa de boa qualidade, não essas daqui que são reba, uma bateria dessa dura 4, 5 meses funcionando nesse esquema numa boa, tá bom? Numa boa mesmo. E é exatamente nesse esquema aqui que fica ligado o Phantom Power de 9 volts, onde ele dá esse ganho no microfone, que é um ganho muito bom, e tem essa qualidade boa, tá bom? Vamos então pro segredinho que tá aqui dentro, no lugar da cápsula. Pra isso é só eu tirar os dois parafusos que tem aqui nos cantos. E o que vocês vão ver é uma coisa incrível, 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 incrédula, incribilibilis, que é essa gambiarra lazarenta aqui. Meu Deus do céu, Gregor, o que é isso? Que bagulho feio, aí, aí. Vocês viram que é feio, mas vocês viram a qualidade do áudio também. Qual que é a diferença? Essa aqui é uma cápsula condensadora maior do que a que vem no microfone, tá? Deixa eu pegar a outra cápsula dele aqui pra vocês verem. Olha aqui o tamanzinho da cápsula que vem originalmente nesses BM800, tá? E vamos comparar aqui com a cápsula que eu troquei. A dinâmica do microfone fica extremamente maior, fica bem melhor mesmo, tá? Mas você pode estar me perguntando, né? Pô, Gregorio, onde que eu consigo uma cápsula dessa aqui? AliExpress, tá bom? Eu comprei um conjuntinho que vem justamente duas dessas cápsulas, tá? Eu ainda tenho a outra aqui, ó, guardada. E eu, ao invés de usar aquele suportezinho, que ele é um suporte onde a cápsula fica virada pra frente, eu criei esse rolinho de papel e coloquei a cápsula aqui em cima, virada pra cima, onde ele fica aí quase, quase aqui no topo do domo, tá? Do microfone. E por que que tem esses cortes aqui do lado? É só pra entrar um pouco mais de ar pra membrana se movimentar um pouquinho mais, tá? Deixa o som aí um pouquinho mais grave. Então vocês podem ver. Fica um frankstein nervoso. Pra algumas pessoas isso aqui vai ser totalmente imprático, né? Fora do orçamento, porque você pode muito bem comprar um BM800 comum e usar um, sei lá, um Phantom Power daqueles que vendem no mercado livre mesmo, o AliExpress. Só que eu já tinha, eu já tinha a bateria, eu só tive que comprar a cápsula e a interfacezinha de áudio, tá? Então eu não gastei muito mais. Sem contar a aprendizagem que eu tive. Eu não ligo muito de gastar dinheiro se eu vou aprender no processo, tá? Então isso aqui pra mim foi um grande processo de aprendizagem, enorme em questão de como o microfone funciona, como que liga o microfone de eletreto, como que funciona todo esse esquema com versão de áudio analógico pra digital, onde vai pro USB. Então pra mim isso aqui foi um grande aprendizado mesmo. Vamos agora passar lá pro computador, aonde eu vou mostrar pra vocês também algumas configuraçõezinhas no OBS que eu fiz. Coisa aí mais por cima mesmo, eu não vou ficar enchendo muito o saco com configuração pra vocês. E fazendo essas configurações você consegue extrair ainda um pouquinho a mais esse microfone, que já vai ficar muito top. Então bora lá. Uou, meu Deus do céu, olha quantos de eu que tem aqui, meu Deus do céu. Bom, beleza, vocês já estão ouvindo aqui o som do B1800 modificado do jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Só que agora aqui no OBS, vamos dar uma olhadinha aí, em algumas configurações que você pode fazer, pra ainda extrair um pouquinho a mais do microfone. Vamos aqui então nos filtros do microfone, e vocês vão aqui perceber que eu tenho três filtros aplicados, tá bom? Um deles é Noise Suppression e dois filtros de VST. Ah, na verdade, na verdade é só um. Tem um filtro aqui que eu não tô usando, tá? Então é só um filtro de VST, esquece esse aqui de baixo. Pra quem não sabe, pra colocar filtro no OBS é a coisa mais fácil do mundo, tá? Você clica aqui no símbolo de positivo e seleciona o filtro que você quer, tá? No caso aqui é Noise Suppression e também o VST 2X Plugin. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre VST, tá? Se vocês quiserem saber como colocar VST no seu OBS, é uma coisa muito simples, tá? Tem outros vídeos no YouTube aí pra você fazer isso. Eu só vou mostrar aqui mais as configurações que eu fiz mesmo. Então tá bom, Noise Suppression, eu tô usando aqui o RN Noise, tá? Se eu não me engano isso aqui é pra quem tem placas da NVIDIA. Se eu não me engano aí a série da RTX pra cima, tá? Ele usa aí a inteligência artificial, é o dos CUDA Cores aqui, né? Os Intelligence Cores, sei lá como é que chama, da NVIDIA, pra fazer esse filtro de ruído. Se eu tirar ele aqui, vocês vão perceber, o som pode até dar um pouquinho uma melhorada, mas vocês já começam a ouvir mais o meu som do mouse, às vezes o som deu batendo na mesa, enfim. Então eu deixo ele ativado. E esse VST, tá? A VST que eu tô usando aqui é o Marvel GEQ, tá bom? Se eu abrir ele aqui na interface, essa é a configuração que eu tô usando nela. É uma configuração aí que abaixa um pouquinho os graves. Você pode ver aqui, os graves estão um pouquinho mais baixos em questão de volume. Os médios ainda tá na mesma coisa. E os agudos, eu dei um boostzinho no agudo, só pra dar um pouquinho daquele brilho no áudio, tá bom? Esse plugin VST aqui, ele é totalmente gratuito, você pode baixar ele no Google mesmo, é só pesquisar pelo nome e você consegue baixar ele, beleza? Mas é isso aí, galera. É basicamente isso que eu fiz no microfone da V do tal USB pra deixar ele melhor. Essa plaquinha aqui é uma porcaria. Se eu soubesse que ele viria com essa plaquinha, eu não teria comprado a versão USB, eu acho bem provável que eu teria comprado ainda a versão XLR com P2 e feito alguma outra modificação. Mas isso aqui, ó, ó... Lixo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tem nenhum vídeo na internet mostrando como modificar esse V do USB. Então, gente, pelo amor de Deus, deixa aquele like pra mim, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra algum colega ou amigo de você que tem um V do USB ou qualquer outro BM800 da vida. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Valeu, tchau!